Espero que hoje não aconteça igual ontem, eu nem lembro onde os caras estavam, pra ser sincero nessa missão Eu sei que a gente tinha matado um grupo Também nem a gente descobre da pior forma Pronto, descobri Nadias Preferirmente você não alcança ali a bagagem dos dois Mas acho que você alcança Bombe no caminho! Flashbang Eu me dirijo à posição indicada Eu vou Eu vou Affirmativo Descubri Double time Descubri Descubri Desorientado acertou Baremente um golpe E Nelly, boa noite. Vamos, foque! Faz o seguinte. Você vem até aqui. Explode essa via pra aqui. Aí deixa ela sem cor, perfeito. Aí você agora vai vir pra cá. Eu sei que flunkei as duas daqui, mas... Eu sei que você também consegue flunkear as duas. Por isso tá com uma arma de curto alcance, né? Vamos nessa aqui, 86. Beleza. 78? Eu confio. Ainda não, tá. Se não tem granada, então eu suicidei quatro. Puta merda. Vou arriscar aqui peito aberto, foda-se. Obrigado. Você viu isso? Pósito de confirmação. Área... Confio. Espero que parem de aparecer essas missão de Ajax. Não aguento mais. Faceless. Cara... Eu não sei, velho. Alguma coisa aconteceu, outra que o Juggernaut não tava tomando stun nenhum, né? Você viu, na partida? Mas, em teoria, não era fora não. Tanto que o Obsidian tava fazendo combo dele com isso. E eu tava stunando ele com isso também. Era só o Juggernaut que eu tava sendo stunado. De jeito nenhum. É você, pode colocar... Esse daqui. Vou deixar outra pessoa cuidando aqui dessa base agora. Nem lembra onde que era. O cara tá machucado, né? Pode ser essa daqui. Tá, aí a gente tá fazendo o Supply Raid aqui. E a base que eu espero que seja agora a próxima missão. Porque tá foda. Por favor, chega de face. Foi duas missões seguidas. Não tem nenhum dos que eu criei que tá faltando. Esquece. E aí Master, boa noite. Opa, ali foi agora finalmente. Agora se começa a comissão tensa, velho. Esquadrão Mighty Morphin contra a base. 31 inimigos, inclusive uma Rainha Cresálida. Vamo lá. Você stunar Dagon e Mana Burn. Porque como ele... O Mana Burn agora tá causando 15 vezes... Não, 15 vezes. Ele causa o valor de acordo com o dano que o cara tomou nos últimos 15 segundos. Você stunar, quer dizer, bater com a ult. E stunar e Mana Burn. Já é suficiente pra eu matar com Mana Burn. Já tô escutando barulho de 80 torretas no mapa, velho. Já tô escutando barulho de 80 torretas no mapa, velho. Já tô escutando barulho de 80 torretas no mapa. Menace 1,5. Infiltrate e investigue a área. Expecto de resistência heavy. Neutralize todos os contatos hostiles. Pode deixar, Bradford. Morrer... Poriguinhos! Salvar. É... Como é que tá o mapa aqui? Um pouquinho pra direita... Um pouquinho pra esquerda. Aqui porta... Aqui não tem porta, aqui também não... Certo... Vamos conversar com o shinobi na frente que ele tem menos, já ouviu duas torretas aqui, esse cara não está perdendo tempo não Vamos ficar aqui na frente no esquema E você aqui, meu outro shinobi pode ir para cá Você vem para cá que você vai pela esquerda, mas um para cada lado Scanning Ah, é a rainha? Acho que a rainha se enterrou, pelo visto Nós temos um squad hostil aqui Posição confirmada Espera aí para a gente nos revelar de besteira aqui Metei aqui Ok E aqui é um negócio de sozinho mesmo, pelo visto Então tá bom, tem um especialista aqui? Não, só tem um mecha O mecha não seria um bom Hacker O que o Oscar Mike faz, mas que eu nem lembro É esse daqui? Vai sim de mobilidade do seu turno É, mobilidade antes de emboscar não vai ajudar muita coisa, não é? É, se eu começar aqui, para limpar essas torretas É, se eu começar aqui, para limpar essas torretas A gente vai acabar pegando os próximos quadrinhos da emboscada, né? Eu acho que eu vou começar aqui, só para a gente dar uma limpada dessas torretas Depois que a gente tiver aqueles quadrinhos ali atrás Se as torretas ativar junto vai ser uma merda E deixa o shinobi dando scout, a gente vai atirando o resto Vamos lá Vamos lá Estou tentando adiantar a emboscada, né? 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 Estou tentando adiantar a emboscada Beleza Agora aqui, Overwatch Overwatch Aí, vim pra cá Overwatch E comece o Scout E aí, Gaminon, boa noite E aí, Gaminon, boa noite Vamos ver o que temos pra cá Aparentemente, um grande pedaço de nada Eu tô achando que o drone, ele... O que está lá? Hum... Eles estão comigo É, aí trocou, né? Eu achei que ele tava fazendo a volta pro outro lado, na real Mas, ok A gente tem que dar um jeito São dois drones ainda? Elite Lancer Elite Lancer Eu acho que em série não vai adiantar aqui 8x13 É só dar um tiro normal mesmo Eu realmente achei que não ia matar Nós temos low profile, então vim pra cá Ele... Não vai ter um tiro normal mesmo É, né? Isso mesmo Um... Ahn... Ele... Ele... Estou cansado de respirar. Eles estão vindo por aqui! Só estava perto de mim. Sempre tem que ter o coro do escudo. Um, 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 um. Um, 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 um. Coloque o armário! Um, um, um. Eu vou pegar o fogo! Infelizmente nossa granada tá com alcance bem ridículo, talvez dê pra acertar só aqui. E eu não sei onde tá o escudeiro deles também, que acaba atrapalhando um pouco a situação. Ali é o Gunner. Certo, vamos fazer o seguinte, começa com uma granadinha humilde. Pode ser aqui, eu acho que aqui é um Gunner né. Aqui é o cara do lança-chama na real. Ele também é chato de matar. Mas acho que eu vou optar por jogar aqui mesmo pra acertar o Priest. Aí, deixa eu ver. Mesmo que eu use o Oscar Mike não vai alcançar o lança-chama ali na frente. Bom, você não ativa tiro de Overwatch né. É esse daqui. Se você der um Reaper, dá pra gente matar esse daqui. E o cara do escudo não apareceu ainda né. Mas acho que eu vou guardar pra quando vier de fato aí o Generalzão lá. Se eu der um Overdrive, já dá pra andar até aqui e flinquear esse cara aqui. Por isso que a gente toma Overwatch ali do outro cara né. Calma lá. O Bunker Buster seria excepcional de usar. Mas eu também tenho um Míssel normal que dá pra usar. Entrei aqui, cantinho. Disco de sair muito errado, mas se destruir uns Corp pra mim aí já ajuda. Disco de sair muito rápido. Pode ter que ficar lá atrás né. Não tem mais aqui. E que mais? Tem que ter que ter três? Se falar no oficial, em teoria vai matar Mas... Tendo a duvidar 88 nesse cara aqui Manda aí então, vai aqui Aí não precisava gastar tiro, mas não morreu Acho que eu vou tirando lancer mesmo Eu vou tentar tomar uma espadada aí Aqui se eu der um run and gun eu consigo aparecer Atrás desse cara aqui, que acho que aqui é um full cover se eu não estou enganado E explodir esse cara aqui e eu estou na ele E se ele se mexer ele toma outro tiro, né? Vamos ver 100% chance de crítico está alta, eu vou tentar atirar, Flavio, vai que mata Chance de crítico muito alta para ignorar Tá, não estou mais marcado Eu não vou alcançar nossas chamas aqui em um turno só Só que ele pode alcançar aqui Então, o que eu vou fazer Vou dar safador Só que eu não sou doido de lá Dar espadada nesse cara que ele explode Deixa eu ir pra cá 100% E aparentemente eu fui trollado Porque o Cifador vai me dar um bônus de ação Mas beleza Acontece, se a gente pega aqui então Eu vou ter que gastar um comando Aí volta pra cá E por último Eu estou aqui Só ataque com espada? Então, faz sentido O ataque com espada era muito arriscado O bicho pode explodir Detetive o dano de sistema Névoa, névoa Ah, o cara vai jogar granada em uma pessoa É sério Desgraçado Ah, apareceu a margarida ali Amor de absorção no máximo Eu vou acabar ativando essa galera também A qualquer momento Não, acho que ainda não está nesitesi da Oscar Mike 39 no escudeiro 58 no grenadeiro Se eu me mexer eu vou tomar de novo o Aspa Temos dois Overwatch ainda Na brincadeira Se eu for dar uma espadada Tem um Centric aqui E tem o Priest aqui 100% Ainda não acerta ali Pelo amor de Deus 61 Vamos lá Vai aqui Ele não matou Deu Grazi Eu não estou muito afim de gastar outra granada nesse grupo não Eu já gastei uma Ele vai para 66 aqui Boa Aí acabou a gracinha do escudo Vou usar esse Fortify para a gente ganhar mais defesa aqui Porque eu vou ter que dar um poder para cá 67 Manda Ok É, talvez a gente tome uma granada Vou usar esse incoming aqui Para aumentar a nossa resistência de dano Com explosivos Boa Boa Então a gente não vai tomar explosivo É... Deixa eu ver agora Se eu der uma espadada nesse cara aqui Eu vou ficar exposto para esse daqui Mas dá para você vir aqui Porque você não ativa o tiro de reação 61 Vamos lá Ok, boa Agora falta só o Centric ali Envelados os agora? Sim, não Talvez Tá, ainda não. Beleza. Tem uma linha de sombra entre nós aqui. Será que dá para eu marcar para a morte já o... O Andromedon não dá, né? Vou preparar a mira então, porque a gente vai ter que dar bala no próximo turno aí. Vem até aqui. O que está lá? Acho que vai ativar mais gente. Nossa. Que coisa, não? Mas agora é um grupo novo então está autorizado o uso de granadas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Agora a gente vem... Hum, dá pra acertar todo mundo aqui de cima, hein? Vai fazer foto desse explosivo, cara, mas como tá vendo outro grupo da esquerda ali, eu acho que eu já vou aproveitar pra limpar esse daqui, velho. Ainda não matou o centro, né? Ai, meu Deus, o cara errou. Vou vir até aqui antes que ela desative todas as suas armas, não vai revelar os caras lá atrás ainda. Toma, Codex. Aí, agora, eu queria vir aqui e pular na cara desse maluco aqui, mas não consegui ainda. Onde você vai? O cara só desmaiou. O cara só desmaiou. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Acho que vai revelar alguma coisa, velho. Oh, f**k me! Pô, eu tô no telhado de mó cota já e não vi essas corretas. Bom, sumiram de novo, então f**s. 91%. Boa, caralho, isso aí. É, aqui é só um monitora. Não vai startar ninguém aí, velho. Eu vou virar um overwatch pra cá, pra caso eles venham pra cá, a gente já tem um tiro pra entregar aqui. Puta, o cara acordou, velho, não era três turnos? Aí é f**s. Fui tapeado, velho. Acho que revelou. Ok, bom. Calma, calma, calma. Primeiro do Sininho faz granadeira aqui, velho. Pronto, pronto para agarrar. Não tem problema, boss. Você sabe que isso foi bom. Beleza. Beleza. 99% nesse rating aqui. Hum. Se eu usar o pulinho do Ícaro, eu posso vir pra cá e flanquear todo mundo. Eu flanqueo uma torreta aqui. Mas se eu ficar aqui, eu ainda assim vou estar flanqueando e eu acho que vou ter visão de todo mundo. Então... 100% na Vilandrômedon ou 100% na Sidewinder. A Sidewinder não tem uma granada de aço que vai me matar, né? Então eu acho que tá tranquilo. Só vou marcar primeiro aqui essa Sidewinder. Para os outros que forem atirar nela. É, vamos ver, né? Se eu insere e vai. 100% na Nandrômedon. 100% na Sidewinder. Hum. Já falhou, né? O Nandrômedon que tava na minha visão sumiu também. Ai, fudeu. Se eu vier pra cá, será que você vai revelar as... Uma tá aqui. Então aqui eu acho que eu não revelaria. Vamos ver. Safe. E aí eu acho que eu tô aqui. 78 Boa, só tem 2 Andromed agora Esse daqui, se você quiser dar mais um pra frente eu franqueava ele Opa, mas eu peguei aqui Cuidando bosta hein E aí Meg, boa noite Se a gente vier aqui, o Andromed não vai pegar a gente de soco Não dá pra acertar aquele ali, tá ótimo Agora que aquele Andromed não pode pegar a gente de soco, a gente vem até aqui Vamos analisar a fraqueza dele Pra aumentar a chance de acerto E vamos dar um debilitar pra tentar stunar ele Tá, não stunou no entanto Mas tá bom E aí E aí E aí E aí Ok Primeira fase foi Foi-se Ufa Cara Pior que não O general fica sempre dentro de algum prédio Deixa eu salvar aqui que foi 3 grupos aqui seguidos Completamente insano Não Vamos voltar o scout aqui agora Tem que matar as toita que tá lá pra cima agora Tá bom É Tem que matar as toitas Tá bom Ok Tá bom Outro Tá bom Aqui E aí Ah Preparando bom o Jake, vamos ter que ir lá destruir essas bagaça Você pode vir até aqui, que ainda vai estar no full cover, não tem problema Apenas a melhor! Agora falta a outra de trás Tem a arma aqui E é por isso que precisamos de arma Apenas a menos chance de acerto Volta na linha Eles estão no lugar Eles estão no lugar Estão neutralizados Ok Absolutamente! Absolutamente! Eu vou usar esse medicina no H-Manon aqui Só para encher a vida dele, já que ele é a linha de frente Pode dar um reload aí Só para cá também, vamos dar um reload Reloadado! Só para cá Só para cá E Mecha vem aqui com a galera E Mecha vem aqui com a galera Eu vou fazer agora Tá, já vou jogar o scanner Deixa eu continuar andando para cá Teve agora E se você acha alguma coisa Possivelmente o cara está nesse prédio aqui O capitão Capitão Tá, vem até aqui Opa Por que ta tocando música Por que está tocando música jogo O jogo não faz comigo que eu vou ter um ataque do coração Se to... Ih, caralho Até que to tocando campanha Deixa ver o que que é Tá, não é pra mim, aparentemente Se tocou música é porque a gente teve alguma coisa Na nossa visão, cara Eu vou jogar mais ou menos aqui, ver se eu acho alguma coisa ali Eu vou jogar mais ou menos Nada, então por que que a gente... Estregar esse bagulho aí, velho? Gostei não Muito suspeito Não, nem fala, nem brinca com isso aí Tá doido? Tá jogando pro inimigo? Não, nem brinca com isso Descobre agora Eu estou tentando Cara, eu não sei porque eu estou indo buscar Mas eu vou dar um monte de Overwatch aqui e foda-se A Rainha não fica invisível Quem fica invisível é o Predador Vamos fazer isso Na Overwatch Acho que é Predador o nome A Ação já veio Muita hora nessa calma Muita hora nessa calma Tá, por que que tá tocando música? Será que o jogo mandou uma música sinistra sem nenhum motivo? Muita ordem confirmada Muita ordem confirmada Muita ordem confirmada Vamos ver se eu encher alguma coisa pelas janelas aqui Até o momento nada Muita ordem confirmada Muita ordem confirmada Pode ser que tenha uma torre Tem algum dos prédios ali na frente também Talvez seja isso Não sei, não sei Só sei que no chão Naquela parte de direita do mapa Tem uma Crizarca Que está esperando a gente aparecer Eu estou aqui Ok, eu vou Servos engaged Go Forward Oh сор Sensors at maximum range Tá, acho que não era nada mesmo não, vem até aqui Estranha Muito estranha Era você mesmo, né sua filha da puta Era você, né É, eu sabia, eu ia aparecer embaixo e você ia me matar Sobe daqui Sobe daqui Gente, olha o tamanho desse bicho Como é que vocês estão errando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, tá acertando Mata antes que se reproduza 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 Pera, pera, pera É... Põe a carinha aqui Agora sim Mata assumed the Moscos grandes tem que chamar o robôzão dos Ranger Tá vendo? Não sei como é que é P existed Peguei isso. Estou indo para aquele lugar. E agora que a gente matou a cidadã que estava dando medo da gente, vamos dar mais um turno de Overwatch por segurança e a gente vai avançar. Vamos, vamos, eu estou em observação. Está salvo. Tem até aqui. Até aqui. Claro que eu acho. Vamos ver se ele dá um reload. Esse míssel amarelinho ali está guardado para explodir o prédio inteiro que o capitão tiver, velho. Assim ele fica sem nenhum cover. Pode ser aqui que você tem o pulo do ícara ou qualquer coisa. Estou nisso. Vem pegar o Overwatch. Entendido. Vamos sair. Tem o meio da região central desse mapa aqui. Deve estar com pouca gente. Vamos dar uma conferência nesse prédio aqui, acho que é interessante. Alguns vieram daqui porque a porta está aberta, mas é bom ter a posição que o prédio está limpo. Aqui eu venho. Aqui eu venho. Exatamente. público-se de um dos municípios da rook. Foram 3 torretas. Aí dá 8 com esse grupo aqui. É, não deve ter muito mais não. Não tem nem como ter muitos. Purificador, tudo é verdade. Tem menos da metade. Aqui provavelmente é só o grupo final do cara. Porque o grupo que ele fica é sempre gigantesco. Eu não sei. Mas agora em qual casinha? Você se escondeu, rapaz. Porque eu acho que não tem outra casa além dessa. Não vai muito perto da porta ali não. Agora que vai saber se é ali. Tem muita cara de ser ali. Vai ter aquela antena ali. Vamos já ir. Isso vai mudar ele. Ok, eu vou. Não vai. No caminho. Eu posso lidar com isso. No meu caminho. No caminho. E o nosso Sniper pode subir aqui. Estou com as botas do Homem de Ferro aí. Estou escondendo. Tem que cobrir. Tem que cobrir. Tem que cobrir. Estou cansado de levantar a porta. Estou cansado de olhar. Estou cansado de vir no系. O que está lá? No botão Vem até aqui É só você pular por cima do obstáculo, não precisa descer lá não Ok, mais um turno de Overwatch O medo toma conta Tem que saber onde estão os inimigos Exatamente O cara pega a bota e fala Vou ali na cozinha e usa a bota Tem responsabilidade com o equipamento É só pode ser esse prédio Porque eu estou indo para um lado O João está indo pelo outro Esse daqui a gente chegou a ver Não Agora pera Aquilo ali eu passei sim, não tinha nada Só pode ser esse daqui na frente Tá Altas chances de a gente revelar nos próximos passos Aí vai ser míssel Faz pulo de tudo Vou jogar um scanner agora Vou passar o ranger bug para frente Scanner pela janelinha, consegue? Ora, ora, ora Parece que não é o dele ainda Pelo menos eu não estou vendo ele ali, né? Mas tem um pessoalzinho Afirmativo É, mas o ranger bunker é assim no seriado também, né, velho? Os cara cria ele que ia ter que agar tudo para o cara, porra Os outros rangers que se foda Ele é praticamente um esquadrão de rangers sozinho Não tem problema Ai 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 mamãe Ai... Ai... Tens acате Que você vai ter... Tens um... Tens um secundar Um, assim... Tens um profundo Um... Tens um acúm Um... Um... Eu preciso saber exatamente onde eles estão para começar isso aqui. Porque se for o grupo do capitão é o maior grupo de todos do mapa, mas só pode ser. Eu adoraria que eles aparecessem na nossa tela ao invés de aparecer na deles. Os caras estão cautelosos. Qual escada seria eu dar a cara aqui em cima? Provavelmente bastante. Mas é que eu vi uma parte dos quadrinhos deles aqui em cima. Antes eu subir, ela deixa eu dar a cara aqui na escada. Tá, estou vendo o grupo de drones. Ainda nada tão preocupante. Acho que aqui revelou. Ah, era ele mesmo, velho? Que corno. Estou escondendo aí. Irei explodir esse prédio inteiro. E eu quero que se foda. Tá proibido pegar cobre aí, velho. Tático nuke incoming! Agora... Em série... Quem está próximo? Primeiro vamos pegar os caras que estão com vida baixa aqui, né? Elite Trooper. Target eliminado. Aí vamos no Lancer. Aí vamos no... Nossa, agora não. É... Marca o general pra mim, antes de qualquer coisa. Infelizmente eu não vou ter visão do... Do amiguinho ali, o Gunner. Queria acertar ele. E aqui com certeza também não vai matar. De 4 a 9. Mas qualquer dano ajuda, então... Deflexão! Ah é, né? Tinha um bagulho de hit kill, é verdade. Esqueci somente o bagulho desse aqui, né? Mas só eu mato se der crítico. É muita skill para lembrar. Ahn... Acho que aqui vale a gente usar o Oscar Mike. Pra galera ganhar mobilidade aí pra atirar. Aí... Você pode vir... Aqui. Tá, foda-se, eu tô retornando. Pimba! E aí, além disso, a gente pode... Talvez acertar o drone ali. Se a galera consegue matar, né? Vamos ver. Nossa, vai explodir tudo esse negócio que eu tô até vendo já agora. 100% caveira. Tô com realmente medo de ficar aqui agora, mas foda-se. Vou ficar aqui não. Talvez você compense até matar o Mecha por causa disso, cara. Porque o Mecha vai querer jogar um negócio aqui embaixo. Vai explodir todo mundo, velho. Com esse combustível aqui embaixo. E até aqui. 78 vezes todas as marcações que eu fiz. Tá. Vamos dar um overdrive pra mim aqui. Tá, vamos dar um overdrive pra mim aqui. A gente vai deixar carregar e atirar de novo. Espera que você... Ok, boa. E aí... Eu poderia usar o incoming, porque vai dar bastante explosivo aqui agora. Pelo menos é o que eu tô esperando, né? Que vai explodir tudo aqui. A menos que o Gabino acerte o tiro no Mecha. O Slugshot. Resolvido. Aí aqui a gente pode acertar... A torreta. Aqui vai no drone. Aqui vai na torreta também. Vou até ativar a defesa porque vai aqui, né? É um controle de avó. Ele tem que abrir! Eu só vejo um drone de vigilância. É, mano, comandante de um nível alto é isso, né? Tem que estar preparado pra tudo. O D'Goni arregou? O D'Goni arregou? O D'Goni arregou? Aquele D'Goni era um grupo jovem O D'Goni arregou? Eu devia até salvar, limpei o grupo inteiro do cara que queria nem suar agora Importante O D'Goni estava aqui dentro, resolveu? O D'Goni estava aqui dentro, resolveu? Pessoal vocês! Vejam agora Estamos prontos pra ir Bom se ele fugiu é porque tem mais um grupo A bolsa está brigando Estamos prontos pra ir Eu escutei o que parece ser uma Viper. Apenas o barulho parecia uma Viper andando. Aqui é o final do mapa, não tem nada aqui. Apenas o lugar do objetivo. Como é que esse negócio correu para um lado que a gente não consegue... Está de sacanagem. Estou cansado de esperar. Eu faço vigilante. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. E em um campo irentado já será니. Falei que tinha escutado uma Viper? Tava louco não Tá, e cadê o Devonik que foi chamar vocês? Se é que foi ele chamar de fato E a Viper também sumiu Tava aqui, não tava? Essa célula aqui ó Queima aí meu irmão Mas eu tenho que cabular com o Drone, o Drone realmente sumiu O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ele apareceu agora Ele e mais um outro Parece que ele não tinha sido revelado ainda Claro que acho Isso é certo Agora vamos lá resgatar o nosso shinobi né Agora vamos lá resgatar o nosso shinobi né Agora vamos lá resgatar o nosso shinobi né Se você der um Icarus jump nessa porta aqui Praticamente a única coisa que sobrou nesse andar é a porta Acho que meu shot tinha caído momentaneamente O que é isso? Quem é esse cara mano? É o S que eu quero dizer? Esse meme já foi já Do nada apareceu um cara aqui velho Vamos lá Você tá sozinho amigo? Fica frio aí cara Vai tomar um pancadão pra ficar esperto Vai tomar um pancadão pra ficar esperto Vai tomar um pancadão pra ficar esperto Aqui eu venho Aqui eu venho E agora pra finalizar, se esse aqui for o ultimo de fato, é... muito bom, muito bom, time Foi... 39, me falaram 31, mas tinha 39. As torretas não entram na contagem, eu acho. Mas não foi tudo isso de torretas também. Fraquíssimos! Ok, vamos colocar aqui para o H-Menon. O que é isso aqui? Tiro em cone da shotgun que dá um bônus de dano ao alvo sem armadura. Bloqueado por cover pesada, ou cover incompleto. Chain Lightning. Seu stun agora vai pular de alvo para o alvo até 4x, para cada alvo que esteja dentro de 6 quadrados um do outro. Dois pontos de dano adicional e mais um de ponto adicional em críticos de forma primária. Isso aqui é bom. Pro torrão vamos colocar aqui. Esse aqui, qualquer unidade de vista permanece invisível, que é sempre muito bom. E pode pegar o Looney Wolf também. Para o Thanatos a gente vai colocar aqui. Esse aqui, mais um uso por granada que você tiver no item de utilitário. Acabeta para usar várias. Eu gosto de fazer essas bases que sempre tem igual para muita coisa. É maravilhoso. Agora, meus amiguinhos. Demorou para a gente chegar nisso. Demorou, mas finalmente eu posso agora fazer contato aqui. Salve, salve família. Eu já joguei Kenshin Live já, Arthur. Não sei não. Comigo não acontecia nada no jogo. Agora, pode colocar, sei lá, você aqui. E aí temos essa missão aqui, com 47 alienígenas para investigar a forja dos alienígenas. Vamos lá, ver qual é que é. Apareceu um alien fazendo tipouso? Não vi, velho. Quem está disponível para a missão aqui? A missão de história é embaçado, sabe como é, né? Só o Doom Guy que não vai conseguir, mas qual é o Slayer seria o mais indicado, né? Sem prezo, gente, com vontade. É... Esperar 13 horas? Puta, mas vai aparecer um último missão em 13 horas, velho. Tá bom, vamos esperar então. Vai vir todo mundo, né? É. Vou botar qual é esse aqui primeiro, quem está aqui? Squadron Overwatch, Supply Raid para enfraquecer a região, vamos lá. Uff. Tennis 1-5. O transporte de advento está perto. Engage e eliminem todos os hostiles. Posso ter uma microfonada. Ah, está baixinho mesmo, mas dá para ouvir todas as músicas que estão tocando aqui. É que o microfone não é tão bom assim, né? Mas dá para ouvir. Está tocando aquela agora. Knock, knock on heaven's door. Yeah, 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 yeah. Para quem conhece Guns, né? Meu Deus. Cacete, velho. Toca a música dos homens do Pilar do Jojo aqui, velho. Cara, não faço ideia com o que é o prêmio, tio. Eu só vou lá para comer amanhã. Move. Viva. Eu não gosto de música ao vivo. Para ser sincero, eu acho assim, duas coisas que eu não gosto, né? Em show. É a multidão e música ao vivo. Em show vai ter as duas coisas que eu não gosto, então... Eu não vou em nenhum show. Nunca fui e nem tenho vontade. Eu só vou lá para comer. Eu só venho antes de começar a missão porque... Tá, só venho. Isso é permitido. No Overwatch. No Overwatch. Só ela, para ela dormir no seu colo. Se sumir da minha tela... Knack knack on heaven's dawn. A ordem está confirmada. O cara está cantando muito bem aqui imitando o Axl Rose. Sério não? Tudo o que eu estou ouvindo está bem parecido. Eu não diria que é cover se eu não soubesse. Isso é para você! Nós estamos escutados! Os bichos do tanque da poa! Eu só devia ter combado isso com o Killzone, né? Não. Teria sido muito mais útil, mas só tem 3 balas também. A energia da Futa Cruz Parece que eu vou quebrar tudo aqui Porra, revelou outro grupo A gente dá um jeito, tá tranquilo Agora eu estou lascado A gente tem outro ataque A gente tem outro ataque A gente tem outro ataque Eu vou acertar os dois A gente estava bem agora Ai, cameraman, cameraman Esse cameraman é muito amigo do chat Não tem nem como Olha esse cameraman, velho O cameraman simplesmente ama você, gente Desculpa, mulher Uma bela árvore, não? Eu também acho, velho Cortei a árvore, gostaram? A red bringen É muito legal Eu realmente queria evitar uma granada se eu pudesse, sabe? E aqui com certeza tem uma granada a esse cara ali, olha. Tinha! Você não pode me lidar com isso! Eu não tenho que lidar com isso! Eu tenho que lidar com isso! Eu tenho que lidar com isso! Eu tenho que lidar com isso! Você quer isso? Eu tenho que lidar com isso! Eu tenho que lidar com isso! Eles me ajudam! Eu tenho que lidar com isso! Cadê meu killzone, soldado 76? Ai, tomei! Tadougue! Errou! O Bastion é muito tanque mesmo! Não tem nem como! Espero que a bolinha esteja bem longe para não tomar escudo! Infelizmente ela estava! Você não tem shred de armadura, né? Quem tem é o Bastion! Então nesse caso, preta que ele está aberto! Toma aí, meu irmão! Toma um veneninho para todo mundo aí! Eu tenho que deixar a bala ao Talon, né velho! Isso não vai dar armor pierce! Eu acho que vou ter que dar mais uma granadada nesse muton aqui, velho, porque eu não consigo chegar nele tão fácil, velho, achei que eu destruí a árvore, mas estava enganado. Não posso dar comando para o bichinho, dar umas balas então, velho. A arma ainda está mantendo. Estão subindo em amostra. Acabou o lugar. Boa Problema resolvido Prepara a mira ai pra gente devolver um tiro nele RRRRRRRRRRRR honor rerrrr POA! Era pegadinha cara Meu caro escudeiro Morra, morra, morra Agora, eu vou usar o protocolo de apoio, sim, é o reaper, é... no bastion Aí ele ganha mais defesa, e vamos tentar dar um tiro aqui, né? Vai que! Uma chance em 4, afinal de contas Eu vou arriscar esse 40 aqui, velho É, se ele não sair dali, a gente franquia ele no próximo tour Mas no momento tá difícil Boa Vem correndo até aqui, soldado Batiste, vamos usar dedicação, na verdade, marca esse cara aqui pra mim Eu tinha que ter marcado ali antes, mas agora já foi E dá um overwatch, que eu acho que ele vai querer sair dali agora A Tracer pode vir pra esse full cover aqui Você não é tão bom assim, Muton É um fracassado Eu sabia que você ia correr, amigo Oh, fã Estásia é foda, mano Não tem quanto que ataca essa merda, mano Primeiramente, reload Segundamente, o que é isso, Gui? Atira em mim aí Deu os escudos, foda-se Oi, meu chapa Agora Usa dedicação aqui Aí dá pra trazer você até aqui 51% Batiste Putz grila, bicho Bom, você ativa overwatch, mas pode dar um freakshot ali Errou Vou deitar de novo Ok Tracer, mesma coisa, você vai vir até aqui Trickshot no rapaz ali 66 Ai, meu Deus Vamos lá, Focuse Eu estou morrendo de novo Porra, meu Tá difícil, hein Acho que ele morreu por veneno agora Tá venenado ainda Ah, um de vida, mano Sério E caralho Pô, mas eu nem pude me mexer, cara Mais um bridge, mais um escudeiro Na moral, esse combo é muito chato, velho Ah, peraí Veja, pode mandar um protocolo de combate No sector point lá, no seu alcance Pra você adiantar o trabalho, né? Aí Bastion, pode avançar pra cá Na cara do maluco Quero ver não pegar agora Vem até aqui Analisar a fraqueza do rapaz ali 83 Vamos tentar stunar ele Ai meu Deus É por isso que Overwatch 2 foi cancelado Os planos pra fazer a campanha Porque vocês só erram os tiros, pô Noventa e sete Noventa e sete Reaper Vou falar se não é só fora de efeito pra dar certo, hein? Morram, morram, morram Tá, acertou Deu certo É, ele não morreu Ele tá com instasa Mas tá tudo bom Soldado Vamos lá Porque a situação tá Tense dramática Aqui pro seu lado, velho É, eu precisava que esse sector point viesse pra cá Pra gente poder dar um armor pierce na cabeça dele Vem até aqui Vem até aqui você Você vai ter visão de alguém ainda, né? Vamos ver se algum deles Dá pra subir por onde aqui Eu nem olhei Por aqui Subiu por ali Tomou tiro Aproveitar, né? Tá, o cara levantou ali Vamos torcer que algum overwatch mate ele Acho que ele vai querer correr Subiu o botão Oi, meu chapa Oi, Edson O cara atirou fazendo curva ainda Pega O cara atirou fazendo curva, mano Tirou pra um lado Aí foi pro outro É Ronaldinho Uau, ele conseguiu alcançar Dali de baixo Cacete, isso você não tá esperando não Vem, volta Só me dar aqui Beleza 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 Agora você Agora você... Não sei se a gente também tem visão dele Eu teria que dar um tiro pra dar certo isso aqui Então vamos dar um Focus Fire nele Aí galera, ganha mais um de Armour Pierce nesse tour Tiro na cabeça Rompido Rompido E aí vem até... Não, aqui acho que vai dar ruim Não, pode vir até aqui Ele não tem ataque em área Se você é aquele que tem que carregar 100% O cameraman nunca decepciona Mais um protocolo de combate nele Batiche Reload Você não vai conseguir ver o bichão Mas vem até aqui Reaper vem até aqui Bastion vem até aqui Tá, o muto tá ali embaixo Interessante Bom, ele andou Então ele tem dois tiros Errou os dois Perfeito Calma de volta, é otário Uhul Bum Sim, fodeu Agora o meu bastion Carinhosamente vai vir aqui Olá, tudo bem? Vamos dar um tirambaço Nesse cara do escudo É, você mesmo Ele tem que morrer pra facilitar a gente Matar o outro Aí você vai vir até aqui Reaper Você se revelou mais quente, né? Eu vou ficar louco Na moral Boa Escudo removido da galera 73 Da pra gente marcar aqui o bichinho Primeiro 88 Boa Acho que ele entrou com Stasis Então, entrou Então, entrou Então, entrou Vamos mover já Você quer mais? Aí agora eu recuo o Reaper pra cá Detalhe Detalhe, eu ainda nem saí do começo da missão É foda que elas tem tudo no Light and Reflexes, né? Aí não, ainda tinha um Muton vivo, na verdade Oh, foda-se Aí agora essa pô-de-se botou deu visão pras Viper da minha Trace Só que a gente tava pequena Inferno, mano Isso, vai no Bastion Isso Bastion não tá aí pra isso, pra tankar O tank tem que tankar Agora... Tirambaços no Muton Chora mais Muton Chora mais Muton Aqui eu venho Errou dos tiros, velho, sério? Errou dos tiros, velho, sério? Eu queria atacar fogo em duas Vipers, pelo menos Ah, sim Vem pra cá, sombra Boa Agora para de dar a cara aí, porque elas vão ter que subir aqui pra brigar com a gente Agora para de dar a cara aí, porque elas vão ter que subir aqui pra brigar com a gente Cairam direto na nossa armadilha Não sei Eu não percebi Cairam direto na sua armadilha Agora, Bastion, taca fogo nas duas aqui Agora, Bastion, taca fogo nas duas aqui Essas duas não atira mais Aí você vai vir pra cá Aqui eu venho De frente pro bicho, Batiste Ele tá dando stun É, se ela tá morta, ela tá stunada Eu concordo, tudo certo Você vem pra cá Por favor, não revele mais nenhum grupo Toda vez que a gente dá cara, a gente revele um grupo Beleza E soldado 60% Porra, soldado Ulta aí, velho Se você ultar, você não erra o tiro É, é isso aí, velho Boa, galerinha Ainda tem gente, velho Cacete Eu ainda nem consegui sair do começo da missão, velho Eu não consigo sair daqui, velho Eu tô preso nesse lugar Tá todo mundo aqui, velho Tá Tá Primeira coisa, acho que Não sei, qual que é a primeira coisa, né? Esse cara aqui é um soldado? Essa música é boa, velho Eu gosto dessa O que você diz É, é isso aí É, é isso aí É, é isso aí É, é isso aí Não vai rolar, velho Comando O que o comando faz, né? Ah, ele é o que tem esquiva e low profile, né? Esse cara aqui é bom matar O resto dá pra sobreviver Esse aqui, ele é muito difícil de acertar quando ele pega cover Se eu pegar cover nele, no bichinho ali Os mecha vão só jogar bomba, então melhor não ficar tudo junto não Talvez aqui, a gente vai ter dado o negócio, mas tá bom Vamos usar um run and gun com a tracer Aí eu vou vir até aqui, eu acho Sessenta e seis, eu confio Tá, dano mild Ash, a gente tem que dar uma granada pra jogar nesses mecha aí Sombra, eu vou usar o protocolo de defesa no Bastion Vamos lá Porra, soldado É, isso aí é complicado Isso, tira desses cores, tá quebrando a armadura agora Já que você tem shred de armadura, atira no mais silício Aí ele vai ativar o escudo dele Dois filhos de noventa e cinco nesse cara aqui Manda Ok Oitenta e oito nesse daqui, manda Tá rompido Soldado Soldado Oitenta e três Boa Agora Batiste A única posição que a gente flanqueia aquele cara ali, você vai ficar exposto Mas você não tomou nenhum tiro ainda né, eu confio Se bem que você pode dar dedicação né, eu não preciso fazer essa merda que eu quero fazer A gente é aqui Oitenta e cinco, vamos aumentar essa chance A gente errou muito tiro de oitenta nessa missão né Noventa e cinco, Batiste Talvez ele seja útil, Batiste, sem pressão nenhuma Boa Mas se você matar ele a missão acaba Batiste Finalizando a missão Ae caralho Status confirmado, mission accomplished Muito bom Ô Batiste, faz uma pose de série pra foto aí mano O Reaper ele é alien social, ele não quer sair na foto A sombra, vamos colocar pra você Full Override Tracer Ganha ações ilimitadas até o final do seu turno Cada ação, depois da quarta, ele vai fazer com que o soldado tome dano imediato Até igual a 10% da sua vida máxima Nossa, é louco Eu virei esse unload aqui mesmo E Batiste, vamos colocar Vital Strike Reaper Sozinho aí atrás Vamos colocar Esse aqui Mais chance do tiro da Grazer É grátis mais ou menos né Você vai perder vida toda vez que fizer isso Meio complicado eu diria Eu acho que você vai encontrar que nossos resultados têm exceeded as expectativas Tá, o Doomguy já se tratou Então agora é hora de mandar os Slayers Vamos descobrir o que aconteceu nessa Forja Sai daí quanto, não é vocês não É, se você não fizer nada além de 4 realmente dá pra usar Eita porra Calma É... Bom, vamos colocar armadura aqui pra Meg O cara passa Menos chance de tomar crítico já que você vai estar na linha de frente Ahn... E por isso que precisa da queimadura nos caras que você acertar Doomguy, granada de plasma Cadê minhas granadas de plasma? Cadê minhas granadas de plasma? Espera aí que minhas granadas de plasma sumiram mesmo Agora pra achar ela aqui, acho que é itens na verdade Talvez eu esteja cego Plasma granada aqui Plasma granada aqui Eu acho que é colocar uma pistola pra você Que tá foda se ficar só com... Só com as bagaça aí de espada, velho Deixa eu ver se dá pra fazer uma sub-integradora pra você Eu acho que tem aqui, velho Ah, vai ter que ser pistola mesmo, né? Pronto Pronto, aí já resolve o problema de ele ter que ficar... Melee o tempo inteiro, velho E... acho que é uma das faças da galera aí, velho Já resolve a bagaça Dois magic hits, tá ótimo Vambora Vai dar um boost aqui, né? Pra garantir que vai ter pouquíssima gente Não tá muito forte a região Essa base também poderia fazer, mas vou deixar pra depois Dois Não, pode ignorar essa daí Inclusive... pera aí, para Não, pode ignorar Não quer smash and grab Ahn... você Cadê a pessoinha do trauma que eu tinha feito aqui? Tá uma chocada ainda? Sei lá onde tá, fica você mesmo, velho Treinar os pisciônicos Ahn... com esse aqui, roubar alma Seis dias reduziram a força do local, é bom Pai, o que aconteceu com os quadrões do filme? Ah, tem dois feridos Ahn... Ahn... Depois deixou ela do upcycle Eu já falei o quanto eu odeio vocês tirarem as coisas que eu equipe vocês, é realmente muito chato. Espera, espera, espera... Tá... Aqui é o médico, kit, armadura, e aqui, granada de plasma... Tá, vai dar light, moderate, dá para se virar com isso. Skyranger, em posição para o deploiamento. Em posição para o deploiamento? Acho que aqui deu 200%, hein? Mais uma missão de base. Depois disso aqui provavelmente eu vou ficar louco e vou parar de jogar XCOM por hoje. Depois acho que eu vou jogar a granada no nosso pé aqui, peraí. Ah, velho... Esse é o meu chat, né? Porra, mas já, velho! Eu queria pegar um High Ground. Doce, velho! Ainda não é o High Ground que a gente merece, mas é o High Ground que a gente tem. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Aqui a gente também tem míssil amarelo para explodir as coisas, né? O que é que você quer ver se você está fazendo de novo? Ah, tem mais uma dessa aqui? Tá, não me deixem esquecer gente, final do mapa no meio aparentemente Final do mapa no meio, Crisário da Rainha provavelmente esperando a gente Acabar a missão aqui é o pesquisador, vai demorar um pouquinho, se você ficar parando no meio é foda O que é que você está fazendo? Isso é informativo Onde você está? Tá muito demorado isso aqui Oi, meu chapa Preciso ver se esse prédio está limpo Mas por hora vamos aproveitando os high ground aqui, né? A dupla de sniper desse quadril é embaçada A dupla de sniper desse quadril é embaçada Agora vamos ver aqui A porta é claro Cair muito bem Bate-me solto Bate-me solto Agora tem 38 Vamos para o local de target É claro Como que eu consegui ver isso? Contra a guardia Seguimos plenos Esse caminhão é meu amigo Meu camarada Olá Como eu pude errar? Ele estava tão perto Não, não é Optimus Prime Se fosse ele, ele ajudava mais Para a minha alegria eles resolveram ficar paradinhos ali Então... é pedido uma granada de plasma aqui, naturalmente. Eita porra, explodiu o carro da Volkswagen do nada. Como é que eu vou fazer para revelar essa bagacinha aqui? Ela estava aqui, né? Ela escondeu, ela está aqui. Se ela está aqui, meu sniper flanqueia ela. Um momento então, deixa eu checar. Ela está ali mesmo. Tem que dar visão para os snipers, né? Snipers, vai que é tua. 95% Então senta o dedo nessa porra. Tá lá, velho. Agora a torreta também está na visão, aparentemente. O outro sniper agora. Não tem visão da torreta aí, amigo? Aí é foda, hein? Aqui isso também não tem do ladinho, né? Então não faz nada. Eu sou o Megatron. Finalmente! Oh! Eu sou o Megatron. Sobrou um meca pra contar a história. Vou ficar junto ali não porque vai dar muito ruim, velho. Adoraria controlar esse bicho pra mim, velho. Mas, infelizmente, vai dar muito merda. O Shutdown, no entanto, não seria nada mal. 80%? O Shutdown dá tempo da gente brigar com ele numa boa. Sem tomar missa eu ia tomar 20 tiro. É, 100%? Desligando! Bom, sentinha 39, a torreta foi 38, a Viper 37, os dois mecas 35 e com esse será 34. Opa, opa, opa! Ameaça detectada! Ameaça detectada! Tá, se tem visão da torreta, então eu aproveito. Tá lá, uma bala. Uma bala, ela deixou de existir. Pô, até dormindo você ativa esse escudo, velho. Um tiro, uma morte. Infelizmente, minha Widowmaker não apareceu. Um tiro, um tiro, um tiro. Hum, seria bom conseguir ficar aqui, velho. Mas, por enquanto, seguimos aqui bem recuadinhos. Já sei que esse cara tá vindo aqui, vamos recuar um pouco. Fechando de ser revelado, né? Que o Scout é essencial para esse filme de missão. Muita de ser revelado com os inimigos, vai conseguir passar um pouco mais ruim de se sentar. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Hummm, esse cara sumiu total da minha tela? A ordem confirmada, em movimento. Hummm, tá, Sniper, acho que tá na hora de vocês virem pra esse prédio aqui. Acontece! Acontece! Você também vai ficar nessa janela aqui. Não vou abrir a porta que aí vai aumentar o campo de visão, com a janela a gente consegue controlar melhor. Como ainda tem muita gente, é melhor não arriscar dança. Ah, foi o Snake Eyes que viu ele, não foi nem a galera. Acontece! 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 Emissão que é extremamente demorada, não é muito bom, tem que fazer de novo. Ok, eu vou. Reloadado. Reloadado. O que está lá? Tem de novo! Aparei! Não estou conseguindo! Arrumpção! Estou fazendo! Se eu botar a cara aqui, pra onde a gente tem que revelar eles. Não é bem a ideia. Eu seguro a emoção. Dar um hunker down. Você vem até essa portinha aqui Tem nossas chamas, né? Soneira alerta! Os caras nem querem se mexer Suspeito, hein? Vai ter uma ideia Se eu botar a cara do sniper aqui sem abrir a porta Eles não vão saber que os caras estão atrás da porta E provavelmente eles vão se posicionar de um jeito que Eles vão ficar muito vulneráveis a nossas chamas Ao menos na teoria é isso Vamos ver aí na prática Eu sei que tem muita gente aqui Eu sei que tem muita gente aqui Muita gente Acerto Está claro? 100% na escudeira Manda aí, né? Onde você está? Onde você está? Talvez um míssel, né? Tem que ser o que destrói tudo. Esse daqui já ajudaria. Esse plano do meio aqui não está muito bom. Acho que dá para destruir. Vamos ver. BOOM! Kabum! Dossura! E aí... Se eu jogar flecha... O que eu mais gostaria de matar é o Lancer, né? Você já vai dar a espada na gente. 99 no Officer, manda. É, grande problema. Agora... Não. Tá, já sei. Eu vou dar um tiro de 69% para esse cara aqui. Ainda tem o Helren aqui, né? Tá, vem até aqui sem cor mesmo. Já vai entender o porquê. Boa. E agora, com a ação que sobrou aqui do God, o que a gente fecha a porta? Você não viu nada. Usando o sistema contra o próprio sistema. Não vai ajudar o que quer fazer! Não vai ajudar o que quer dizer! Fecha o atento grave! Ainda não precisa de ajuda! Minha palestra é a força! Não precisa limpar isso! Lング, não precisa! Não precisa de ajuda! Olha a força! Não precisa de ajuda! Não precisa doar! Não precisa de ajuda! Tá, 80% no Gunner, 75% Eu quero matar o Gunner primeiro Antes de matar o Gunner, é bom a gente tentar matar esse cara aqui fora Porque ele vai tentar flanquear a gente aqui em cima Pronto, gente Como que eu vou pegar esse cara agora? Porque provavelmente ele imune a lança-chamas, né? Não fala que ela é imune, velho Estou de veras curioso agora se ele é ou não Faria sentido ele ser, né? É Mas ele ficou em pânico Não, isso já ajuda Mesmo que eu não gaste e lança-chamas 100% Caveira Então dá um em série E 100D nessa porra Quem está mantendo o Gunner? 100% também Senta o dedo Eu não fiz muito Noventa e cinco Manda Matou, né? Tá bom 82% Daqui a pouco eu estou destruindo esse prédio que eu estou aqui Tem que tomar cuidado Deixa eu vir pra cá Ver se eu não vou desbarrar naquele grupo que eu tinha visto Aparentemente não Falta só você, Priest Falta só você, Priest Pusão Seção suspensa após o governador mandar um deputado do PT Calar a boca Que ele estava falando e cortaram Aí é foda Só a nata da nata do nosso bostil A república das bananas segue firme A república das bananas segue firme A república das bananas segue firme O pessoal só quer gritar, fazer barulho, chamar atenção Não quer fazer nada Não quer trabalhar de fato Obviamente é só uma parcela que faz isso Tem gente que realmente vai lá trabalhar Vai ter coisa É Eita que apareceu uma torreta no radar ali né Come and conhece alguma Vem pegar alguma coisa. Um deslizou, milhares para ir. Tente voltar! De certa forma é bom que o Priest tenha saído correndo porque ele vai chamar o autogrew pra gente Se ele chamar o autogrew pra gente, fica mais rápido da gente limpar o Overwatch Mas essa CPI da MST já tá caindo por terra A galera que tá lá em teoria fazendo oposição pro negócio fazer um resultado, cara é simplesmente patético A atuação dos caras Vamos fazer isso Afirmativo, cobre agora Mover para o Overwatch No Overwatch Overwatch Afirmativo, em novo Se tenho pronto É então, é foda que sozinho não faz nada Fazer o que A galera quer transformar essa CPI aí numa investigação do agro contra os indígenas Mano, não é nem o objetivo do bagulho O que vocês estão falando Mas na real é só a famosa cortina de fumaça A gente quer jogar com uma cortina de fumaça pra desviar a atenção do verdadeiro problema Quem tem dois KIs a mais aí consegue identificar isso É então Mas é só o que eles estão fazendo Matheus, só barulho Eles estão lá pra fazer barulho Eles estão lá pra fazer barulho Agora Não O outro prédio tá detonado Vê que esse aqui tá mais detonado ainda Vai cair todo esse chão Vai não Eu tô bem aqui por hora O que que faz? Realmente não vale a pena avançar Se ele trazer outro grupo correndo ali A gente vai dar um monte de Overwatch de graça É melhor startar no turno deles do que no nosso Olha, tem uma porta abrindo aqui na esquerda Alguma coisa vai vir aqui Acho melhor você sair daí, amiguinha É porque... A retaguarda tá queimando Nada Certo então Pô, já tava com mal vontade de comer uma pizza doce né velho Ah, vou pedir uma pizza doce aqui depois do jantar né Fui pedir a pizza A pizzaria cancelou o pedido Pô, que merda né Fui pedir em outra pizzaria A pizzaria não confirmou o pedido e foi cancelado automaticamente Infelizmente virou crime Olha lá, apareceu Tudo bem que é um dragonezinho sozinho Mas... Acho que não foi isso que ele foi chamar na real né Menos dois Apareceu alguém ali velho, não sei se é do Priest Mas eu acho que era pela roupinha que eu vi rápido ali Vamos subir aqui Com certeza tem coisa aqui Acabou demais Não tô vendo nada, não tô vendo nada Eita Porra Eita Porra Caralho Eu tenho vizinho de todo mundo lá velho Mas assim que eu der um tiro Vai ser um deus nos acuda Todos correndo por conta da gente Mas vamos lá Você acha que eu vou desperdiçar isso aqui? A chance é boa demais E eu vi que tava vindo um mutuo aqui também Aqui ó Tá achando que eu não tô vendo ele Aí dá pra dar um tiro e uma morte nos grisardas ali né Vamos ver Um tiro Uma morte Grisarda, toma Piuuuu Não matou velho Porra velho Deu crazy bagulho Que distreza Vamos tentar com o outro sniper Noventa e quatro Agora Achei Uhul Agora noventa e três Não matou velho O bichinho tanque da desgraça velho Tá muita hora nessa calma, Snake Eyes. A situação tá fácil pra você não, hein? E aqui vai aparecer um cara no próximo turno da nossa cara também. Então, prepara aí. Eu já vi o cantinho dele ali. É, eles estão em alerta, mas ainda não faz ideia o que tá acontecendo. Por favor, não vem pra esse lado, velho. Ai, meu Deus. Cara, como é que você entrou aí, velho? Ai, meu Deus, não! Não, não, como? F*** me! Tá tirando o que ela viu, mano. Você tá mentindo, como que ela viu, velho? Ah, ainda o jogo trolou, né? Trolou fodamente. Ela olhando devagar pra você. Oi, meu chapa! Bom, só tem uma coisa a dizer sobre isso, velho. Corre, malandro! Os snipers vão seguir dando apoio que eles conseguirem, velho. Porque, cara... Não vai ser fácil, velho. Como eu queria que meu míssel alcançasse lá atrás... Seria tão lindo explodir esse prédio inteiro e todos caírem. Bom, deixa eu dar o tiro com o sniper depois eu desço o sniper. Tiro de precisão pra começar. Tiro de precisão pra começar... E aqui... Mais um tiro noventa e oito... Caçou o lugar! E aí... Tá... Snake! 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 Vamos correr, meu filho! Mission fail! We'll get him next time! Chegou perto a Bladestorm, hein? Com certeza você deu o dash pra chegar aqui. Ainda não, Arthur. Falei que ia ver depois da missão. Boa! Priest morreu. Cuidado pelo lado! Cuidado pelo lado! O bicho destruiu meu cover, velho! Só de chegar perto! Ele nem chegou perto. O bicho destruiu meu cover! Bladestorm! Bladestorm! Só pra eu deixar barato! Toma! Toma, danada! Eu esqueci! Eu esqueci! Eu esqueci! Eu esqueci! Eu esqueci! Eu esqueci! Não tem um! Eu esqueci! Seja barato! Parato! Correu, correu, correu! O grupo que estava aqui realmente desapareceu Não tem problema Dá pra dar um protocolo de apoio no Slate? Só pra caso alguém chegue perto dele Afirmativo Ok, ok, ok Não tem problema O Snake é imune em Overwatch, não tem problema Blade Storm Não tem problema Ainda não Tomou um counter e morreu Ai, caralho Ai, meu Deus Como eu ia saber que tinha uma torreta ali, velho Nossa, cara, veio da onde esse tiro? Da onde veio esse carro? Alô, oi O Snake tá aqui e o tiro veio daqui Essa parte aqui Meu amigo Ainda não estou vendo a torreta Ainda não estou vendo a torreta Até agora eu vi Beleza, beleza, beleza Snipers Nenhum de vocês tem visão da torreta Nenhum de vocês tem visão da torreta, né? Nenhum de vocês tem visão da torreta, né? Nenhum de vocês tem visão da torreta, né? Até que vocês tem visão de algum dos caras lá, eu não sei qual, mas... É, o Digone É, o Digone 100% Caveira Centro dedo nessa porra Calma lá Agora você Se conseguisse ir pra esse daqui ia ser bom, hein? Nós estamos verdes para ir Descubriado 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 Eu estou com ele Eu estou com ele Descubriado Aqui eu estou! Estou bem Apareceu mais um no radar, peraí... Zero por cento aí, foda-se! Me escondi na missão, foda-se! Foda-se, 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 foda-se! Foda-se, foda-se! 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 Foda-se, 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 foda-se! 65% Perfeito Snake Vamos recuar um pouquinho que são desrevelados Que você voltou a ser meu scout agora 91% E aqui vem pra cá 55% Nada, tá bom também E... Nessa onda E aí 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 O que é isso? Lançar chamas esse cara aqui, ó. Você pode ser imune a stun, mas não é imune a nossas chamas. Até onde eu sei, pelo menos. Você vai pra cá. 100% do Berserk. 12% do Berserk. Ai, agora. Míssel la dentro. Se a gente vira até aqui... Ainda não vai dar para acertar os dois lá... Mas se eu jogar a granada aqui eu consigo acertar os três lá atrás... Só que em pouquinho eu vou matar o Berserk... Acho que eu posso dar um desorientado nele... Ainda não vai dar um desorientado nele... Só para ele não acertar a gente nesse turno... Nossa, é verdade, tem o talento que dá dano para a granada de suporte... E aí a gente acerta aquele cara lá atrás... Deve até que ele está sem cover... É isso... É isso... É tudo... Comenteado... Eu não posso mexer... Vou de Overwatch aqui na frente 91 Adeus, Muton Aqui dá pra dar um rápido target Entendido, vamos sair A Bermin está se recuperando agora Você não pode me lidar com isso. Você vai precisar de um lado de trás. Você não pode me lidar. Você vai precisar de um lado de trás. Acabou. Acabou? Não? Não. Pra gente ter visto aquele carinha ali vai ser um pouquinho complicado. Mas por hora pode sair de cima desse fogo aí. Porque ele vai começar a engolir o prédio inteiro. Porque aqui no XCOM quando o fogo se espalha num prédio de... Sei lá, qualquer material que usa pra fazer esse prédio aqui. Espalha melhor que madeira. É assim que eu não estou fazendo nada porque realmente esse cara é o último. Esse era o último... A posição comprometida. A posição comprometida. Vem até aqui. Vem até aqui. Meu Deus do céu. Sério? Ainda bem que eu não dei dash... Meu amigo. O que é isso, meu? Você me atingiu! Vamos lá, dá 100%. Vai aqui. Go, go, go! Protocolo de apoio na Sniper lá em cima. Aquele cara realmente ficou tão amalável que o generado morreu, que ele nem se mexe. Não é tão amalável. Rápido! Prontos para ir! Ok, então eu tenho um. Ainda tem alguém? Talvez seja um grupo de Vipers que eu falei que eu não to louco. Não é tão fofo! Mais um. Conta. 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 Marta. Claro que eu falei. Tanto que eu achei que eu pensei... Não tem problema! Percam a violência! Percam a violência! E aí? Eu sou eu. O espaço da esquerda aqui é bastante área, né? Talvez seja aqui, velho. No Overwatch, eu estou vivo. Era esse mesmo que eu estava procurando, hein? É um mútuo em duas Viper, não é? Negativo. F***, eu estou cego. Não vai dar para acertar os dois ali atrás, mas... Hum... Dá para acertar esses dois aqui. Eu também tento estar muito bom. Adeus, Cover. Pura, bicho. Não vai dar para acertar os dois. Quanto é agora? Não tem arma! Espero que seja valido. Não. E você? Não tem nem uma janela que vai nos dar a visão dos caras lá Vem pra cá, você tá sem gancho, né? O que você quer dizer? Ei, eu tenho a coisa! Espero que isso seja valioso Poderia dar mais uma ação pra sniper, talvez 82, vamo ver Que aí eu evitarei uma granada extra Manda Perfeito Agora só dois drones E dois stuns Vai ser dois stuns, provavelmente O drone se prendeu na cela, acho que ele desistiu Como você está estourando a cabeça da parede, velho? Olha lá, o cara tá passeando Ah, não Que isso, gente? Tô no Cobra aqui, velho Pode isso, produção Que isso, hein? Todos os recursos Tem de nada Usar armas negativas O que está lá? Será que tem mais gente ou é só esse ultimo do Goine agora? Ok, então eu vou! Que isso, velho! Tem parada errada aí, meu irmão. Tem parada muito errada aí, velho. Eu já matei muito mais que 40, velho. Ah, é ela. É ela. Fala dela. Estava escondida até agora aí, né, minha filha? Acabou as férias. Foram duas Queen, velho. Espera aí... Estava escondido? Está escondido? Você junta aqui, Snake. Estava escondido. Você junta aí que o bagulho ia ficar louco, velho. Ok. Estava escondido. Afirmado. Estava escondido agora. Está escondido agora. Está escondido agora. Está escondido agora. Tem que esconder. É igual. Estava escondida. Está espera,ztei. Trova para o Overwatch. Estava escondido agora. trilogy controlador Surge a guarda. Estava em Overwatch. Veja Ok, esquece o que eu falei, ela vai ficar lá esperando Essa maldita Claro que Aqui eu venho Estou movendo Estou em Overwatch, estou em Atlanta Afirmativo, cobre agora Alguém mudou lá Estou vindo Está rompida, mas a gente está viva Recua, ela está vindo Recua Não tem problema Olha o bicho vindo, moleque Mano, olha o bicho vindo, moleque Clássico, começo da internet Tem que ter cobertura É, faz um porto aí quando o cara mata Tem que ter cobertura Preso Confirma positiva, área acertada Status confirmado, missão acertada Belezinha aí, ó Quarenta e cinco, velho Quarenta e cinco, além disso Duas missões de base e não coringamos, velho Grande dia Mas esse squadron aqui A força dele é os dois snipers É muito forte Os dois snipers trabalhando juntos Ninguém subiu de level, caralho Mais uma cacetada de coisa aí, velho De item, essa é a melhor parte Agora salva na base Agora salva na base Tem mais alguém para tirar status negativo aqui? Tem essa aqui, Alice Campbell Tem mais um jeito de eu ver aqui todos os meus... acho que é aqui E aí E aí E aí Recruit 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 já está Austrália Supply Um para Recruit Não era para abrir aqui, desculpa É Aqui a gente não liberou ainda Então pode deixar mais o Intel Tá Mais um save games aqui Por favor Por favor, missões de recrutar um Skirmisher Obter mecha da resistência, vamos É útil Por favor, missões de recrutar um Skirmisher Por favor, missões de recrutar um Skirmisher Por favor, missões de recrutar um Skirmisher Mais fácil Tem que ter alguém em level alto Para ajudar a galera a não falhar Pode colocar esse topinho Agora Tem mais ninguém para treinar Tem mais ninguém para treinar, ok Tem mais ninguém para treinar, ok Cinco dias Não, estou de boa Não acredito que eu poderia ter previsado esse resultado Mas é intrigante Messagem de volta para você, Commander Você tem um grande progresso contra os aliens No passado mês, Commander Eu espero que sua equilibrada Você tem um grande progresso contra os aliens Só precisa de mais sucesso Não, não Contra os aliens Nós não encontramos nada mas sucesso Nós temos um golpe de atingir os aliens Algo que não temos provado antes Você está com medo, Commander? Vamos ganhar pontos de habilidade aqui Que é sempre bom Late game Já está no late game Mas na missão final Eu vou ter que gastar Cada centavo Que a gente vai ter Beleza Dá para fazer essa missão aqui antes 35 inimigos nessa missão Mesmo dando boost Pouca gente Vamos lá A gente já sabia que não ia ser fácil E provavelmente vai ter um Avatar também, né? A palavra A gente já descobriu A gente já descobriu A gente não faz nada Vamos lá. Eu acho que é a penúltima missão da história. Não estou certo disso porque vai muito tempo eu joguei. Mas vamos ver. Vamos pegar um ice. Vamos pegar um ice. O doido é que essa missão aqui é a primeira missão que você encontra o Sektopolis, se não me engano. Ah não, tem a da DLC. Se você não fizer a DLC ele aparece aqui. Eu te confio. Olha lá. Agachadinha ainda, tentando parecer stealth. Não tem problema. Moving to designated co-ordinates. Moving there. Guide my hand. Há gente. No meu lugar, eu queria o poder. Vamos desplace o tempo. Isso não dá para todos. Nós não nos guardamos. Tá, só passar. Mais um pouquinho pra frente, mais um pouquinho. Para. Tá, acho que o explosivo vai pegar todo mundo ali. Deixa eu ver. Perfeito. Vamos começar aqui, velho. Esse é o plano. Pegue sua cabeça para nós. Tá, só tem visão do cara ali atrás. Beleza. Pera, acho que vou estar atrasado com o Daesh. Pera, acho que vou estar atrasado com o Daesh. Agora eu quero esse daqui. Atirar até acabar a munição. Vamos lá. Você tem shred de armadura, então não deve ser um desafio para você. Vamos embora. Primeiro tiro. Pimba. Acertou. Crítico. Segundo tiro. Não se esconde não, maluco. Aparece aí. Crítico de novo. Toma. Terceiro tiro. Não foi crítico, mas tá bom. Puta merda. Acho que tem mais um. Mais um. Beleza. Solado em um turno. Um. Fogo. Um. 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 Seja com os outros que invadiram o nosso mundo! Perfeito, eu venho até aqui, tiro de 100%, aqui dá um choque no mecha... Eu vou! Affirmativo, cobre agora! Muito bom! Dê-me o tempo de rodar! Absolutamente! Eu tenho a... coisa... Eu espero que eu já gastei meus pontinhos... Eu espero que eu já gastei meus pontinhos... Eu espero que você tenha que ir pela ponte, né? Ah, então eu vim pra cá... Ah, então eu vim pra cá... Melhor ficar aqui no Fulcouver, na verdade... Você também... Nossa, tem um Spectrum... Ah, mas é outro grupo, tá... Tanto de mecha, maluco... Tanto de mecha, maluco... Tanto de mecha... Eu sabia que eu ia rolar missil aqui... Tanto de mecha! Ainda de mecha! E aí? 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 Os caras não falaram brincando, falaram que a gente tá ganhando uma fábrica, só tem robô mesmo A única hora que eu quero acertar com a corrente de raias, eu não tenho visão Continua firme e forte, João O que é isso? Por que a chance está tão baixa? Olha o alcance da arma Revelei mais gente, né? Veja a volta para destruir o combate A hora entra em uma arma O time tem que destruir, K termine Eu acho que isso está construindo Não tem problema. Tá bom, tá bom. Não vai matar, mas vai atrapalhar bastante a mira do Spectrum. Não vai matar, mas vai atrapalhar bastante a mira do Spectrum. Não vai matar, mas vai atrapalhar bastante a mira do Spectrum. Não vai matar, mas vai atrapalhar bastante a mira do Spectrum. Não vai matar, mas vai atrapalhar bastante a mira. Não vai matar, mas vai atrapalhar bastante a mira do Spectrum. Não vai matar, mas vai atrapalhar bastante a mira do Spectrum. Não vai matar, mas vai atrapalhar bastante a mira do Spectrum. Não vai matar, mas vai atrapalhar bastante a mira do Spectrum. Não vai matar, mas vai atrapalhar bastante a mira. Não vai matar, mas vai atrapalhar bastante a mira do Spectrum. Não vai matar, mas vai atrapalhar bastante a mira do Spectrum. Não vai matar, mas vai atacar mais a mira do Spectrum. Não vai matar! Tá escrito meio que ele ainda tá vivo Deixa eu vir aqui também estabilizar o rapaz Com o medkit dele né Seu wound vai curar 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 essa posição Seu wound vai curar Taos Seu wound vai curar Seu wound vai curar Olha, não sei como, mas por hora A gente pode falar limpo, né Rapaz, nunca vi tanto inimigo Robô em um lugar só Parece quando a gente foi fazer aquela missão lá do Projeto Miranda Deixa eu tirar o carinha aqui de perto, né Vai que joga um explosivo aqui O Ivek tá aqui atrás, então Qualquer coisa é só deixar ele aqui, a gente passa, pega ele e volta Exatamente, Meg A ideia é justamente essa Tá largo o rapaz aí que a gente pega ele na volta agora As orders Seems doable Toma muito cuidado com essa Reaper, não tá sem armadura nenhuma Doom também others How many Show me Shoot like How many How many Cool Slower Calma, joguei só um drone Calma, joguei só um drone Pode parar a música já Sem problemas, boss Um longo caminho Carma, joguei só um drone Tem que coberta Um. 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 Eu achei que estava limpo aqui. Não é nada. Essa Reaper estava muito ignorante. E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Eles não estão longe agora Ninguém está à risco Apoteoses Eu vou te separar Eu acreditarei seu poder por isso O motor pode ser o cara que vai pedir a nossa fuga aqui Eu vou dar um run and gun só para garantir Na cara dele Tanque isso aqui então Eu sabia que isso foi bom É só como a primeira Cuidado! Reserva o espécie de todo custo Confirma a aquisição do paciente Desenvolvido para o AVEC Um aproximado confiante Eu vou manter um olho nisso. Atacando em frente. Não tem necessidade de me perguntar duas vezes. Pronto, desce aí. Eu tenho atenção na posição de avançamento. Eu peguei para o meu filho. Eu acho que não tem mais nada. Um grande distância. Eu posso cobrá-lo. É uma longa corrida. O avançamento está perto. Minha blanca está exposto. Eu acho que acabou a skill, né? É. Para a minha tristeza, acabou. Oh! Eu sei que eu já vou dar um banish, velho, e não dá? Não tenho munição suficiente. Eu prefiro pegar o sectoide então. Dois sectoide commander não dá, né? goto 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 repositioning o eu Beleza Vem até aqui, você vem até aqui Nos inimigos atingiram comigo E agora o Bladestorm E morreu Nem fui errando, deu grazer É sério Também que errou Eu não posso atingir os atingidos por mais tempo Re-up e reload Oitenta e cinco Beleza Amunição quase vazia Precisa amunição Eu pulo Oitenta e cinco Oitenta e cinco Oitenta e cinco Agora passa lá pegar o cadáver que a gente deixou para trás do nosso companheiro E sai fora O mapa todo está lá no mesmo lugar né Maggie Simplesmente É muito longe Mas eu posso atingir Não há tempo para atingir Move, move, move Eu vou rápido A longa aproximação A longa aproximação A longa aproximação É muito longe Essa missão é uma missão Essa missão é que você pega o protótipo do Avatar É muito longe O que é que você pega o protótipo do Avatar Tá lá! Nós temos o que quisermos. Vamos ficar claros da área. Status confirmado. Passagem de target em custo. Qual torre? Ah, essa não tá ligada não. O soldado que nos juntou pela resistência é certamente uma rápida pesquisa. Tinha já surpassado alguns dos nossos outros soldados. Dentro dos confins do suptu. Nós temos encontrado o que pode muito bem ser o... Novos objetivos adicionados. Estou mantendo tabas em todas as nossas operações, comandante. Nosso povo está parando por suas ordens. Vamos explorar essa bagaça aí, ver qual é que é, né? Acho que dá tempo aí. Essa missão tá quase concluindo aqui, na real. Acho que não vai dar tempo não. Eu não volto em aguentar fazer mais missão disso aqui hoje não, né? Salud.